E aí pessoal, boa tarde, boa tarde, 16 horas e 27 minutos, rodovia Presidente Brigadeiro Farias Lima, estado de São Paulo, próximo à cidade de, aqui é, deixa eu ver aqui, Matão, Mutuca, interior de São Paulo, quem vem lá de Frutal, Plenura, Barretos, passe por aqui, sentindo São Paulo, ali na frente logo eu vou pegar a Washington Luiz, sentindo Araraquara, de São Carlos, ah, esqueci de falar pra vocês, esse vídeo que é antigo, eu gravei dia 22 de setembro de 2015, gravei pra pôr ele no dia que eu não tiver de férias, tá vindo de, a parte de Goiânia vazio, Rodovia tranquila, boa, pra rodar, quase não tem tanto movimento, tamo vindo lá dele, ele, já falei, é parecido de Goiânia, vamos lá pra AGC, Guaratinguetá, São Paulo, deixa eu arrumar aqui, que tá meio torto, aí, perfeito, bacanizado agora, tô gravando o vídeo em 1920x1080, com 60 FPS, frames por segundos, isso significa que tá em alta resolução, a resolução, basta você ajustar seu monitor, a resolução pra que ele fique, uma resolução alta, no começo ele vai pegar a resolução meio abaixo, no YouTube, mas depois o YouTube transforma ele pra uma resolução alta, ele fica mais pesado pra carregar, por isso que eu não ponho tanto vídeo assim, sabe, porque ele fica muito, dá uns 4 minutos ali, dá quase uns 5 giga, chega tanto, mas fica pesado, 10 minutos ele dá 2 giga, 2 giga e pouco, mas também a imagem fica isso aí que vocês estão vendo, e o espelho, show de bola, né, estamos chegando quase aqui perto da cidade de Matão, Matão, esses lugares aqui é bom, hein, tudo tranquilo, nessa viagem fiz bastante vídeo aí pra postar pra vocês aí, no período de férias, muito, 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 70% das plantações que é na de açúcar, envolve muito caminhão canavieiro, né, muito caminhão canavieiro, muita, é, cozina, a galera pesada aí que carrega no meio dessas quebradas aí, então, tem meus amigos aí também que trabalham na parte de, com esses bitrem, rodotrem canavieiro aí, treminhão, no meio da roça, às vezes eles puxam até com 90 metros de comprimento esses bichão aí, ali ó, Boston, Luiz, 7 quilômetros, Araraquara, 30, São Paulo, 300, São Paulo, 300, Distrito Industrial, é, rodovia tranquila aí, ó, 100% boa, pedagiada, né, não podia ser diferente, né, tem que ser boa, né, pagar pedagem, pagar caro, e, na verdade, eu, por ser pedagiado, eu acho que devia ter mais recursos ainda, viu, vai ter ponto de apoio, lugar pra você parar o caminhão, descansar, sombra, fazer uma comida, e, são poucas rodovias de São Paulo que tem isso, mas ainda tem, São Paulo ainda tem uma, tem uma, umas duas rodovias que eu passei que tem, assim, em ponto de apoio pela concessionária mesmo, agora, em outro lugar desconheço, quero agradecer aí, todo mundo que tá assistindo o vídeo aí nos Estados Unidos, meus amigos, meu amigo Santana, Kelly Adorador, Fabrício, lá na Austrália, José Carlos, lá da Califórnia, um abraço pra galera aí que tá sempre acompanhando a gente dos Estados Unidos, lá fora, no Japão, ó, tem mais, tem mais gente que me acompanha lá no Japão do que aqui em Piracicaba, um abraço pessoal do Piracicaba, pô, aquele meu amigo do Piracicaba sumiu, rapaz, negão grandão, gente boa pra caramba, foi lá me visitar uma vez, depois nunca mais conversou comigo, perdeu o encanto, por isso que eu digo, às vezes tem uns que conhecem a rede, acaba depois, é, não fala mais com a rede, não sei o que acontece, o ar condicionado aqui, vai fazer um barulhinho aí, mas é normal, por causa do ar condicionado, tá muito quente mesmo, tá com 35 graus agora, que são 16 horas e 33 minutos, muito quente mesmo, sabe, tá no Brasil inteiro, nessa época de setembro, que nem ontem, hoje, muito quente, só tava, só choveu lá pro Rio Grande do Sul, Canoas, um abraço pros meus amigos lá do Canoa, minhas amigas lá de Porto Alegre, tem o pessoal lá de, que curte os vídeos também, de Fraiburgo, pessoal de Videira, Caçador, Queciúma, Rio das Antas, é, o pessoal lá de Salete, Taió, Rio do Sul, Ibirama, Minha Terra, Florianópolis, Itajaí, Navegante, Tapiúna, Rodeio, Braço do Trombu, do Lauro Miller, Jaguariuna, Cunhaporã, Santa Catarina, São Miguel do Oeste, Chapecó, Barracão, pessoal de Holândia, do Norte do Paraná, do Norte do Paraná, Cafeilândia, minha amiga lá de Cafeilândia, Jacarezinho, Campo Morão, pessoal de Getúlio Vargas, Grande do Sul, galera lá de Coronel Vivida, Maringá, Londrina, gente, tem gente que quer cantar esse Brasilzão aí, sabe, Santa Terezinha do Oeste, pessoal de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, pessoal lá de Serra Atalhada, Pernambuco, pessoal de Serra, lá no Espírito Santo, pessoal de Governador Valadares, galera lá de Ibiúna, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Catandu, Catandu pra cá, na melhorada aqui, galera Recife, Maceió, Maranhão, Ceará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, lá do Acre, Rondônia, Amapá, Belém do Pará, Alagoas, lá de Propiá, lá de Colégio, Vocês não fazem ideia, gente, quanta gente que tem por aí, quer ver se eu lembro de mais, é que é muita coisa, a gente vai lembrando, Uruguaiana, pessoal lá de Palmas, Tocantins, Paraíso do Tocantins, Clube Mil, o que mais que eu lembro aí, São João da Barra, São José do Cedro, tem rito, tudo que é canto aí, eita, fica abandonado, Barretos aí, só que cada vez que eu passo aqui, some todo mundo, meu amigo Miguel, Manuel, galera, obrigado aí, viu, fico muito satisfeito aí, com a, com a visita de vocês aí, assistindo os vídeos, mostrando um pouquinho desse Brasilzão, para vocês, ó, esqueci de falar, aqui já é o Austin Luiz, para bem pegar o Austin Luiz, e sair da, Brigadeiro, Faria Lima, aí ó, Araraquara Matão, já estamos na divisa aqui, aqui já é a Rodovia, o Austin Luiz, pessoal de todos os cursos aí, de SESC, de curso de imóvel, curso de tudo aí, um abração aí, consciência, hein galera, não é só tirar a carteira, fazer curso não, hein, galera, um abraço, obrigado por se inscrever, obrigado por se curtir o vídeo, curta aí, muda a resolução, olha que vocês vão ver, que esse vídeo está em altíssima resolução, hein, fica show de bola, dá para ver tudo, hein, ainda mais que não está em conta do sol assim, valeu, um abraço, obrigado, dá um joinha no vídeo, se você gostou, comenta e compartilha, a gente agradece, isso é o objetivo do vídeo, que é reacelerar o diário de bordo, de um caminhoneiro, aí pessoal, boa tarde, boa tarde, são 15 horas e 36 minutos, do dia 22 de setembro de 2015, é, deixei esse vídeozinho gravado aí, para vocês, está vindo de Aparecida de Goiânia, fiz bastante vídeo dessa viagem, e para postar agora, coisas são de estarem de férias, espero que sim, né, o vídeo está gravado em, 1920x1080, com 60 frames por segundo, isso significa que o vídeo está em alta resolução, estamos aqui na rodovia Brigadeiro Faria Lima, logo mais ali na frente, já vamos pegar o Austin Lewis, passando aqui por Bebedouro, que já ficou à minha direita, aqui é um, cinco quilômetros atrás, rodovia conhecida aí, do pessoal da rodagem, rodovia boa, duplicada, tranquila, pouco movimento, também do, estou vazio, também dá para AGC, agora aqui, que está a carregar, a outra carregar lá, está um dia bonito, sol, calor, 36 graus, na pinha, então como eu ia ficar de férias, eu já sabia que resolvi fazer uns videozinhos aí, para deixar guardado aí, para vocês aí, de estoque, para não deixar o canal parado, muita plantação laranja, para esses lados aqui, é o que predomina aqui, viu, fazendo isso de, de, de suco, de doce, de tudo, né, bolo de laranja, suco de laranja, essas porcaria todas industrializadas aí, que só acaba matando a gente, açúcar, ó, álcool, açúcar, é boa rodovia, vocês podem ver, tranquilona aí, ó, mas mesmo assim, ó, você tem que andar de boa, tranquilo, velocidadinha, suce, para você não ter uma viagem cansativa, passa muito caminhão canavieiro, hein, meus amigos canavieiros, tem bastante amigos canavieiros, que trabalham nas canas, tem umas meninas aí, que são vitrineiras, que trabalham na cana também, galera aí, falar em caminhoneiro, que eu quero mandar um abraço, para minha amiga, a Cleusa Ximenez, a Sheila, pela velha, a, a Flavinha, caminhoneira também, uma galera aí, a, a Tânia Rambim, também, caminhoneira, galera aí, tem um monte, a Horacilda, a Olinda, lá, da minha, fez minha empresa aqui, eu, caminhoneira, e a galera toda aí, bastante, aqui dá um passageiro, de vida, de pitanguilhas, com bebedouro, Zé Fortuna e Pitanguilhas, Zé Fortuna e Pitanguilha, será que surgiu por aqui, desse nome, vocês verem como a rodovia, tranquila, hoje é terça-feira, terça-feira de movimento, por isso que eu gosto de ir por aqui, por esse trecho, menos, menos B.O., quando eu venho, a Patrici de Goiânia, podia entrar lá, em Campo Florido, podia entrar lá, em Frutal, e ir lá para, por Uberaba, né, que descer a Ianguera, também é boa, não é ruim não, só que, aqui eu acho mais leve, mais leve, menos movimento, eu gosto mais de sangue do vinho aqui, vou pôr uma balinha de gengibre aqui, vocês não estão vendo, mas esse barulhinho, para a gente rir, sempre respeitar, quem está encostado ali, quem quebrou, deu algum defeito, se puder, muda de faixa, se não puder, se não puder, pega e, sai para, para a esquerda, ou diminui, aí, bitreza no campão, aí, eu vou do trem, né, vou do trem, já mudou, Taquarau, Pitanguíro, Taquarau e Pitanguíro, Taquarau e Pitanguíro, olha ali, bonita, olha essa plantação, coisa, uma cidade linda, rapaz, vai lá em cima, tem uma caixa d'água, só uma cara da riqueza, que esse povo aqui, não tem pobreza, é a casa da riqueza, aqui todas essas terras, essas plantações, essas coisas, fica bonito, chique e bacanizado, aqui vai para Ibitiúva, 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 eu nunca fui não, eu passei bem por perto, nunca fui, aqui é a entrada da cidade, vai para o centro de Itaquarau, genéria, o que foi meu filho, está com fome, está com fome, genéria, eu ia estar com fome, vou falar com a minha mãe, oi mãe, hum, 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 Não, mas eu Eu falei pra mim que eu precisava Só do sobrenome Mati Eu preciso dos sobrenomes Eu preciso dos sobrenomes Daí o resto eu consigo Porque não adianta eu só Eu não consigo ir procurar lá Se eu não tenho o sobrenome, entendeu? Tá ruim Essas operadoras é uma tristeza, viu? Tenta falar com as pessoas Cai uma atrás da outra Aí é o presídio, gente Lá em cima também nas torres lá de segurança Aqui é o presídio de Catanduva, né? Se eu não estiver encantando Dá de ver mais ou menos ali Vocês viram lá Pra direita umas torrezinhas Pra quem usa muito o telefone na entrada Sempre é bom ter isso aqui Vocês não estão vendo aí Foninho de Bluetooth Ajuda pra caramba, viu? Beleza, galerinha? Obrigado Fica mais um vídeo aí pra vocês Vou sair agora Daqui a pouquinho Da Brigadeiro Faria Lima Eu vou pegar a Washington Luís Tudo de bom Até de maio E aí pessoal Boa tarde, boa tarde São 15 horas e 53 minutos É, dia que eu tava doidinho pra ir pra casa Que fica a feira 22 22 Do nove De dois mil e vinte De setembro Depois da vida aparecida em Goiânia Gravei bastante vídeo Nessa viagem Pra deixar aí No estoque aí Pra vocês Não ficarem nada no canal aí Tô gravando em 4K Altíssima resolução Um vídeo bastante pesado Pra carregar Mas ele É ultra 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 HD 4K Altíssima resolução Um trabalho pequeno Cinco minutos Pra deixar só pra vocês terem uma ideia Quem tiver Tela que tenha 4K Ou uma tela de computador Que abre em 4K Vai conseguir ver o vídeo Em altíssima definição Caso você não tenha Você vai ver Todo borrado Todo tremido Porque ele não se adapta A tela normal Eu acho que não Porque ele Ele é altíssima resolução Então dependendo Do tipo de tela Que você tiver Ela vai parecer Pô, Jamba Que resolução Ruim É porque Às vezes a tela Ela não esteja adaptada Pra 4K Daí você tem que se Diminuir ali A resolução Pra 360 Olha que bonito Olha esse Exabitriz Olha aí Tá defeitado Deixa eu ver Porque é Aqui que você é Fortaleza 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 Enfeitadão Chique Mácanizado Tá limpinha Matinho Cheio de gravata Qualificador Bonito Caminhão Assim Eu sou empregado Eu não tenho dinheiro Pra montar Um caminhão Deixar No dinheiro Do meu salário Eu acho bonito Com as balinhas De gengibre A rodovinha Aqui é tranquila Ah, esqueci de falar De onde é que nós estamos Já falei no vídeo Anterior Daí eu acabei esquecendo Estamos aqui na rodovinha O brigadeiro Faria Lima Estamos próximo Já de Fazer um bebedouro Matão Já Vamos pegar o Austin Luiz ali na frente Pegar o Austin Luiz ali na frente Seguir viagem Também estou lá pra Guaratyga São Paulo Vamos carregar lá Estou vazio Tá um calor Aqui Rapaz Precisa vir Acabou Ticabau Que eu queria falar A gente estava chegando Acabou Ticabau Tem os meus amigos Aqui Já buticabau Já buticabau Já é grandíssimo É com um dado Vocês veem não Aqui do lado Esquilo Bem caprichado Chique E bacanizado Galera Curte o vídeo Compartilha Comenta Dá Uma ideia boa Para nós Deixar tudo Bonitão Sempre estou procurando Alguma novidade Vocês estão vendo Tudo que vocês veem E as paisagens Que eu vejo Vocês veem Jardimboard De um caminhoneiro QRA celular Passando aqui Para o Jabuticabau Anterior de São Paulo Quando você quiser Buscar aí no Google Mapo Você vai achar Vai Bonito Falar em Google Mapas E mandar um abraço Um salve Para os amigos Que fazem mapa Com o Hero Truck Aquele jogo Simulador Truck Então galera Que fazem os mapas Chique E bacanizado BR Mapa Amigão Gente boa Valeu Um abraço Para o querido Um abraço Para vocês galera Vídeo 5 minutos Em Ultra HD Vídeo 5 minutos